Todas as pessoas com mais de 16 anos com título de eleitor regular podiam votar escolhendo um dos 56 candidatos ao Conselho Tutelar de Pato Branco. As eleições foram simultâneas em todo o Brasil, unificadas pela Lei Federal 8069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ocorrem a cada quatro anos, sempre no mês de outubro, subsequente ao da eleição presidencial. O promotor Rafael Adalberto Soares acompanhou pelo Ministério Público o processo eleitoral em Vitorino, Bom Sucesso do Sul, Itapejara do Oeste e Pato Branco. Segundo ele, um processo tranquilo, sem alterações. Bom Sucesso é uma situação atípica com só cinco inscritos, não havia por que movimentar todo mundo no domingo se os cinco são automaticamente eleitos. No geral, assim, Beto, eu estive de manhã em Vitorino, à tarde em Itapejara, à tarde tapejara um pouco mais tranquilo, disseram que de manhã foi mais movimentado, a Vitorino movimentada até uma hora da tarde, horário que eu estive lá. Em Pato Branco, cheguei agora há pouco, pelo menos até o presente momento, nada fora do normal. Durante todo o dia a movimentação foi intensa. Falta um minuto para as cinco horas da tarde, a última hora para votar. E até agora, os eleitores chegam apressados para depositar o seu voto na urna. Estima-se que mais de seis mil eleitores participaram da eleição para a escolha dos conselheiros tutelares. Cristiel Balbinotti estava entre os eleitores que fez questão de votar. Viemos no último minutinho, mas exercer a democracia, né? E é interessante, é um momento particular aí da comunidade, de fazer com que o conselho seja informado com pessoas qualificadas para atender melhor as crianças. Então, fazer esse esforcinho hoje no domingo e sair aqui e contribuir aí com a votação na eleição desse povo. Além da participação dos eleitores, o processo foi possível graças aos voluntários que trabalharam durante todo o dia e nos últimos dois meses para organizar o processo eleitoral. A Dilson Stankevski trabalhou como mesário e afirmou ter sido gratificante participar do processo. É um prazer muito imenso poder colaborar com a nossa cidade patobranquense. E nessa data tão importante que vamos escolher cinco candidatos do Conselho Tutelar, muito importante para a nossa sociedade. Está ocorrendo tudo bem e eu fico feliz, muito feliz de ter participado e ter ajudado nesse momento tão lindo e maravilhoso. Os candidatos eleitos que assumem em janeiro de 2020 foram Daniel de Abreu, 552 votos Renato Gardas, 350 votos Vinícius Prêmio de Melo, 342 votos Elisabeth Karpinski, 334 votos Altair Pinto de Lima, 310 votos